Pelé É da arte e da magia Com a bola nos pés Pelé Menino de três corações Paulo Vila Belmiro Seguindo seu futuro, seu destino Com vinte e um anos de carreira Veio, viu e venceu Jogou mil trezentos e setenta e cinco partidas Fazendo a rede balançar constantemente Por dez anos seguidos foi o artilheiro Do campeonato paulista Participou de cinquenta campeonatos No Brasil e no exterior Com a realeza de fazer mil duzentos e oitenta e um Gols lindos De cabeça, de virada, de balãozinho De bate-pronto, de bicicleta De carrinho, de letra De peito, de peixinho De falta, de pênalti E nos incríveis gols de placa E no bendito milésimo gol Viva, viva o atleta do século Sol da mágica A mágica da mágica Camisa dez De Pelé Pelé No nome do Rei Pelé No nome do Rei Pelé No nome do Rei Pelé Pelé de todos os tempos Incomparável, Pelé Pelé Pelé, Pelé da arte e da magia Com a bola nos pés, Pelé O nome do Rebelé, o nome do Rebelé O nome do Rebelé, o nome do Rebelé Pelé, Pelé, Pelé